Eu participei do WordPress de 2017, ajudei no backstage com o pessoal, espero também agregar no ano que vem e faço convite para você aí que está vendo esse vídeo também fazer parte da comunidade do WordPress, ajudar a gente aí. Um beijo no coração. Transcrição e Legendas Pedro Negri